Fala família palmeirense, aqui é o Danilão do Portal da Voz. Ouvir de a voz de todo o torcedor palmeirense para mais um vídeo aqui no canal. É isso aí, mais um vídeo memória de um palestrino com o Danilão aqui, esse que os fala, ok? Onde a gente sempre está passando curiosidades e fatos históricos da sociedade esportiva palmeira. Só que antes de passar os fatos desse dia de hoje, eu vou pedir como sempre para fortalecer o nosso trabalho, deixando o like, que é de suma importância, compartilhe o vídeo para mais palmeirenses. E se inscrevam aqui sim, no Portal da Voz ao Viver, porque aqui é a voz de todo o torcedor palmeirense, galera. Vamos lá para as informações? O Palmeiras, no dia 14 de março, é torcedor palmeirense, jogou 25 vezes, tem 12 vitórias. É isso aí, torcedor, 12 vitórias, 8 empates e 5 derrotas. O Palmeiras balançou as redes adversárias 42 vezes e sofreu 25 gols. Em 1942, esse é o grande fato histórico. O Palmeiras foi o seu primeiro jogo como palestra de São Paulo. É, empatou com o time lá da Vila Sônia, o São Paulo, as tricas, como são conhecidos hoje, em 1x1. Em 1946, nasceu o grande zagueiro Baldoque. É, grande zagueiro da sociedade esportiva Palmeiras, o Baldoque. E em 1970, nasceu ele também, o grande júnior baiano, campeão da Libertadores de 1999, com a camisa da sociedade esportiva Palmeiras e jogador de seleção brasileira e Copa do Mundo, né? Outro fato interessante nessa data foi a estreia do Meia Leivinha. Leivinha, é, lembra dele, Leivinha? Grande jogador, veio da Linense, né? Jogou na portuguesa. O Leivinha estreou com a camisa do Palmeiras nessa data, tá? No 4x0 contra o Guarani. E o Leivinha deixou o dele lá. Fez um gol nessa partida de estreia com a camisa do Palmeiras. E também tem despedida, né, de jogador. E em 1999, foi o último jogo do goleiro Veloso com a camisa do Verdão. Foi 4x0 pro Verdão contra a União Barbarense. E outra coisa, Veloso fez 458 jogos com a camisa da sociedade esportiva Palmeiras, beleza? Ó, retificando, ó. Viu como que é, retificando? Não foi 4x0, não. Foi 1x0 pro Palmeiras contra a Barbarense, hein? Ó o errão do Danilão aqui do PVA. Então é isso, as informações de hoje, desse Memória de um Palestrino. Tá gostando desse vídeo? Desses vídeos? Deixa o like, compartilha e comenta aqui pra gente. Pra fortalecer cada vez mais a mídia palestrina. E como o Danilão sempre diz nos finais dos vídeos e das suas lives, avante, mais muito avante, palestra! Valeu!